Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita bem legal aqui para vocês, que é de um desinfetante caseiro. Esse desinfetante caseiro é bem simples, bem fácil de ser feito e a quantidade que a gente vai fazer é para 2 litros. O princípio ativo do nosso desinfetante será o peróxido de hidrogênio com volume de 20, ou seja, uma água oxigenada cremosa com 20 volumes. A essência a gente vai utilizar o pinho, eu estou utilizando esse daqui, mas caso vocês queiram, vocês podem utilizar qualquer uma, vou deixar a critério de vocês. Como eu vou utilizar o pinho, eu vou utilizar um corante verde ou a gente utiliza um corante castanho, ou ainda a gente utiliza um detergente de limão. Como eu sei que pouca gente tem corante em casa, então a gente vai utilizar o detergente de limão. Aqui eu tenho 100 ml de detergente, temos 1 litro e 900 ml de água, vamos utilizar a essência a gosto, ou seja, a quantidade que a gente pré-determinar. E vamos utilizar ainda um frasquinho de água oxigenada 20 volumes, em torno de 90 ml. Pessoal, então só peço, para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Caso você tenha Instagram, peço para você me seguir nesse daqui, arroba pauladrianolima5. Durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos e dando umas dicas aí, bem legal para você utilizar no seu dia a dia, aí na sua casa. Pessoal, então vamos começar aqui a nossa receitinha do nosso desinfetante caseiro. Então aqui eu já estou com a água, 1 litro e 900 ml de água, vamos colocar agora o peróxido de hidrogênio, ou seja, a nossa água oxigenada. Então aqui está aberto, vamos colocar diretamente. Esse daqui que vai ser o princípio ativo para eliminar germes e bactérias da sua casa. Pessoal, caso você tenha um frasco escuro, pode colocar dentro de um frasco escuro, é bem melhor para deixar guardado. Ela não vai estufar a garrafa, não vai fazer nada disso, mas o bom é você deixar em uma garrafa escura, que vai durar um tempo maior. Em uma garrafa transparente vai durar em média 3 meses, mais ou menos. Na garrafa escura dura até uns 6 meses para você utilizar o seu desinfetante. Misturamos, então a água oxigenada com a água da torneira. Vocês podem ver que espuma também, devido a água oxigenada ser uma água cremosa, ou seja, tem detergente na composição. Bom, então aqui eu já tenho a água e a água oxigenada. Então agora a gente coloca o detergente, então 100 ml de detergente, para dar uma corzinha. Misturamos mais um pouquinho. A quantidade de detergente também eu vou deixar a critério de vocês, tá? O verde aqui fica um verdinho bem fraquinho, para ficar característica aí de limão, o nosso desinfetante, ok? E agora vamos colocar a essência de pinho. Essa essência aqui é bem parecida com a essência do pinho sol, que a gente utiliza. O cheiro é maravilhoso. Aqui tá bom. Vamos misturar mais um pouquinho e já podemos utilizar o nosso desinfetante. Ó, o cheiro já exalou, aqui tá igualzinho o cheiro do pinho sol. Pessoal, então tá aí, ó. O nosso desinfetante já tá pronto e já podemos utilizar, que ele vai eliminar bactérias e germes da sua casa. Pode utilizar tanto na cozinha, pode utilizar no banheiro. No canil também ele é muito bom, para tirar o cheiro que fica lá dos animais, ok? Então, eu super indico vocês fazerem esse desinfetante aqui na casa de vocês. Pessoal, então é isso. Então, agradeço a todos. Peço para vocês compartilharem aí nossos vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no WhatsApp. Caso você tenha, então, o Instagram, me segue nesse daqui, arroba pauladranolimacinco. Durante a semana eu vou estar colocando alguns vídeos e dando umas dicas lá, para você utilizar no seu dia a dia, ok? Pessoal, então obrigado a todos e até a próxima. Não esquece de abaixar sua apostila gratuita aqui embaixo, tem a apostila do canal, com as receitas do canal, que eu faço e coloco em forma de apostila. Então, caso você queira baixar, entra aqui embaixo no link, vai estar escrito lá, apostila grátis. Clica no link do lado que você será redirecionado para baixar essa apostila totalmente grátis. Obrigado e até a próxima.